E nesse ritmo de campanha, 18 anos no ar, Nayara Guzmão traz novidades. Nayara? Mariana, o assunto agora é saúde. Vamos falar, atenção mulheres, vocês que buscam sempre realizar os sonhos, mas principalmente o desejo de se tornar mãe. Você já ouviu falar em congelamento de óvulos? A gente vai bater um papo bem descontraído e bem enriquecedor com ele, doutor Fábio. Que é especialista em reprodução humana, seja muito bem-vindo, doutor, aqui ao Espaço VIP. Obrigado. Primeiro, quando a gente fala em congelamento de óvulos, essa é uma possibilidade adequada para aquelas mulheres que querem ser mãe, mas não sabem quando? Sim, sim. A gente vê que hoje em dia, a mulher está deixando naturalmente para engravidar mais tarde. Esse é um fenômeno não só no Brasil, é um fenômeno mundial. Então a mulher hoje quer estudar, ela quer ter uma condição melhor financeira, um relacionamento que ela entenda que vale a pena constituir uma família. Esse fato de deixar para engravidar mais tarde é um fato natural e irreversível, na minha opinião. Só que biologicamente, a mulher, entre aspas, foi feita para engravidar cedo. Por quê? Porque a mulher nasce já com todos os seus óvulos constituídos, os seus óvulos no ovário. A partir do momento que a mulher nasce, ela não produz mais nenhum óvulo novo. Então esses óvulos vão envelhecendo junto com a mulher. E existe uma taxa de perda acelerada desses óvulos e que vai se acentuando exatamente com o passar dos anos. Então o fato da mulher deixar para engravidar mais tarde, certamente ela vai ter mais dificuldade, ela pode não conseguir engravidar, ela aumenta alguns riscos. Então, com os avanços da tecnologia da reprodução assistida e principalmente com os avanços do congelamento de material biológico em laboratório, através de uma técnica que a gente chama de vitrificação, que é a técnica atual de congelamento, os tecidos biológicos, eles são mantidos de uma maneira muito, com a qualidade bem mantida em laboratório. Então assim, hoje a gente congela embrião e congela óvulo com muita qualidade, mantendo a qualidade dessa célula ou do embrião durante vários anos, sem que haja perda da eficiência do processo. E a partir do momento em que a vitrificação, que é esse processo que eu te falei, passou a ser padronizado no mundo todo e passou a ter uma eficácia boa, a técnica de congelamento de óvulos passou a ser oferecida para as mulheres como uma maneira dela se preservar do ponto de vista de fertilidade, se ela não quer ser mãe em uma idade mais precoce, para que ela tenha uma reserva futura de óvulos de boa qualidade, caso ela tenha alguma dificuldade futura para engravidar. Então a medicina reprodutiva atual, ela permite para a mulher planejar também quando quer ter filhos. Agora doutor, qual é a idade mais apropriada para ser feito esse congelamento? Congelamento. Quanto mais nova ela fizer o processo, maior a eficiência. Então se a gente tem óvulos congelados em uma idade bem precoce, 25, 30 anos, esses óvulos têm uma excelente qualidade. E futuramente, quando precisarem ser utilizados, eles vão ter também uma resposta clínica melhor. Em geral, a gente fala assim, chegou nos 30 anos, se a mulher ainda não quer ser mãe naquele momento, ou vai adiar ainda muitos anos à maternidade, talvez já esteja a hora dela se alertar para esse processo. De procurar o seu ginecologista ou um especialista em reprodução assistida para avaliar sua reserva ovariana. Existem exames em que a gente pode avaliar a reserva ovariana da mulher, ver se tem algum fator de risco para a fertilidade dela que possa acelerar a perda de óvulos, como, por exemplo, algumas doenças, a endometriose. Pronto, até isso que eu ia perguntar, doutor, existe alguma contraindicação de pessoas ou mulheres que não possam fazer esse tipo de congelamento? Não, contraindicação especificamente não, tá? Quando eu falei da endometriose, foi mais no sentido de que a endometriose é uma doença que acelera a perda de óvulos da mulher. Então as mulheres que têm endometriose, elas podem precisar mais ainda do congelamento de óvulos se elas pretendem adiar muito a sua maternidade. Agora é interessante a gente também falar na eficácia, né? Porque quando a gente fala em congelamento, as pessoas acham, acho que muitas mulheres podem pensar, congelei, pronto, depois que eu fizer a fertilização, vou engravidar e é 100%. A gente tem que entender que uma coisa é o congelamento, outra coisa é a geração do feto, né? Isso, doutor? É importante a gente deixar isso bem claro. Bem claro, é. Que você vai fazer tipo, é um seguro pro futuro, você vai ter aqueles óvulos guardados, não obrigatoriamente você vai precisar utilizá-los. Se uma mulher congela os óvulos por volta dos 30 anos, mas aos 33, 34, conheceu uma pessoa tão bem, vai tentar engravidar? Tenta engravidar, natural, logicamente, né? Aquilo fica como uma reserva. Você que vai casar, pretende ser mãe, existe alguns exames que a mulher e o homem, eles possam fazer pra ver como é que está a fertilidade deles. Perfeito. Porque a gente falou muito da mulher, mas vamos falar um pouquinho do homem também, né? Pra engravidar, precisa dos dois, né, Nayar? Então, o homem também, apesar do ponto de vista biológico, entre aspas, o homem foi, eu não gosto nem de dizer privilegiado, mas é diferente, porque o testículo do homem, ele tá sempre produzindo novos espermatozoides ao longo da vida. Então, pro homem não tem tanto esse fator idade, a parte masculina também é importante. E você falou de um ponto em que os casais hoje têm que estar atentos, o homem e a mulher, quando jovens, o homem fazer os seus acompanhamentos com o urologista, a mulher com o ginecologista, detectar doenças que possam prejudicar a fertilidade. E eu acho que vale a pena, depois dos 25, 30 anos, fazer um exame também de avaliação de reserva ovariana. E no caso do homem, o espermograma, que é um exame básico também, que pode ser feito, pra ver se ele tem uma quantidade de espermatozoides boa, né? E se tiver alguma alteração que seja detectada, se for necessário, pode ser feito também o congelamento seminal, o congelamento do sêmen, pra utilização futura. Esse embrião tem uma maior chance de gravidez e tem um menor risco de doenças genéticas relacionadas aos cromossomos e outras alterações que ocorrem com o passar do tempo. Muito legal! Assim, eu achei bem esclarecedor. Acho que a gente tirou as dúvidas de todo mundo. Então, atenção, mulheres, homens, se liguem nessas dicas do doutor Fábio, que foram preciosíssimas. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço. Seja sempre muito bem-vinda aqui ao Espaço VIP. Fico à disposição. Transcrição e Legendas Pedro Negri